na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa Pousada Clarão da Lua, fone nove 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 oito nove trinta e três meia meia, primos cabelereiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças, ai que fome, os mais deliciosos lanches e a saída cidade, na vinte e oito de outubro, de frente a caixa econômica, telefone nove noventa e seis trinta zero oito zero nove. Cartório da décima zona eleitoral e nesse momento vamos conversar com Gilson, ele que é o chefe do cartório eleitoral de Mirassau do Oeste, vamos conversar com ele, hoje foi o último dia pras pessoas procurarem aqui o cartório pra tirar a segunda via e vamos perguntar pra ele também se precisa levar o título de eleitor pra votar. Todas essas perguntas que nós vamos também saber que existe mais uma regra sobre como votar, tem horário específico para o idoso, o idoso ele pode vir na parte da tarde também votar? Também, tem que levar uma caneta? Vai ter álcool em gel? Como está sendo o preparativo das eleições dia quinze novembro? Vamos saber agora com o chefe do cartório da décima oitava zona eleitoral de Mirassau do Oeste, Gilson. Boa tarde, Cleiton. Então, na verdade, o prazo pra eleitor requer a segunda via se encerra hoje, só que em virtude da pandemia, né, a gente, esse atendimento não tá sendo feito de maneira presencial, apenas online. E a gente orienta o eleitor no sentido de que pela internet, ou mesmo pelo WhatsApp do cartório eleitoral, é, é, requerer a certidão de quitação eleitoral, né, ou então, ele pode baixar o aplicativo e-título, né, que ali ele vai ter o seu, o título de eleitor, é, no seu próprio celular. Então, não precisa, baixando aí, a quitação, ele não precisa levar o título de eleitor, Gilson? Exatamente. O título de eleitor não é obrigatório pra votar, ele é dispensado. O eleitor precisa, sim, de um documento oficial com foto, pra poder votar. É só ele levar uma identidade ou um outro documento com foto, na seleção eleitoral que ele vai votar. Gilson, o que que acarreta pras pessoas deixarem de votar nessas eleições e outras que já deixaram também? O que pode acontecer com o eleitor? Então, o eleitor que deixa de votar, rejustificar, ou justificar, né, ele fica sem a quitação eleitoral, né, ele fica com débito com a seleção eleitoral. Gilson, agora vamos falar de eleições. Tá bem próximo aí, faltando 10 dias. Quais os cuidados e o que o eleitor precisa levar no dia da votação? Passa pra gente. Então, no dia da votação, a gente orienta o eleitor pra ter os cuidados que as autoridades de saúde já têm falado, né, ou seja, evitar aglomeração, sair de casa usando a máscara, né, só vai votar quem estiver fazendo uso da máscara, a gente pede pra que as pessoas também levem a sua própria caneta, o local de votação vai ter álcool em gel para os eleitores fazerem uso, mas a gente pede essencialmente que as pessoas evitem o compartilhamento de caneta na sessão. Então, leve a sua própria caneta, leve, saia de máscara e leve um documento oficial com foto. Também vai ter uma regularização sobre idades no dia da votação, você pode passar pra gente sobre isso, Gilson? Então, este ano, a eleição começa às 7 da manhã, né, se encerra às 17 horas, às 5 horas da tarde. No período das 7 às 10, o eleitor idoso, ele tem prioridade, não é exclusivo para esses eleitores. Se não tiver eleitor idoso, os outros poderão votar nesse horário tranquilamente. Da mesma forma que, a partir das 10, se o eleitor idoso chegar, ele também vai ter direito de votar até às 17 horas. Ah, tá. Então, só pra gente resumir, porque muitos estavam achando que teria um horário específico do idoso ir votar, que seria das 7 às 10 da manhã. Mas o idoso que quiser, na parte da tarde, ele tem prioridade pra votar. É isso, Gilson? Exatamente. A prioridade, a preferência é outra lei, né? Então, a lei garante que o idoso tem preferência independente do horário. Ele pode, sim, votar em outro horário. Gilson, algo mais a informar os eleitores de Miração do Oeste? A gente gostaria, mais uma vez, só de reforçar, né? Que os eleitores vão, vá às urnas no dia 15 de novembro, leve documento, leve saia de máscara, né? E evite a aglomeração principalmente próximos aos locais de votação. E pode ser preso, detido por isso, né? E responder um processo, né, Gilson? Sim, sim. Pode responder um processo em virtude de, eventualmente, descumprir uma determinação legal. E aí, vamos lá.